Estamos aqui com o Gauchinho, nosso parceiro, parceiro do Museu Esportivo de Maringá, doador de relíquias e jogador do nosso time de sub-80. Gauchinho, esse ano foi bem bacana, né? Várias reuniões, vários encontros, vários jogos, né? Olha, Edê Paula, eu só tenho que agradecer a oportunidade que você concedeu a todos nós no Museu Esportivo de Maringá, que como eu tenho falado com você até no particular, eu acho que é algo assim extraordinário, é uma ideia brilhante, enaltece. Você vê, eu tenho amigos aqui, como o Sakai, o Serginho Bertone, o Tone, o Golê, amigos de infância. O Sakai é de 63. Ele foi, o Sakai foi o cara que me emprestou a primeira bicicletinha de duas rodas pra andar, cara. Você entendeu? Eu mostrei a foto dele aqui no Museu Esportivo junto com vocês pra minha mãe, ela chorou, porque ele se lembrou dele, menininho como eu. E eu, como eu te disse, esse, Museu Esportivo de Maringá é algo que veio pra ficar. Nós temos que contribuir mais e mais. Por quê? Aquela gravação do Cafu falando aqui lá, você viu o que aconteceu esse ano? Nós ajudamos amigos, não vou citar nomes, porque o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Nós levantamos valores que em outros órgãos, em outras instâncias, nos consegue levantar como no Museu Esportivo, que são todos amigos. Então, De Paula, parabéns pra você. Parabéns porque você conseguiu. Sim, a gente brinca, a gente joga, a gente se diverte, a gente briga em bom termo, mas nós estamos todos aqui, felizes, numa reunião como essa, pra fechar o ano com chave de ouro. Deus abençoe a todos os amigos do Museu Esportivo, principalmente a você e tua família, viu, meu amigo? Amém! Parabéns pra nós e Deus nos abençoe. Valeu! Um abraço, De Paula.